Fala galerinha, ligada no canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Fabrício Galvani e você está no canal Olho no Óleo. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje, infelizmente não tenho nenhum frasco do produto que eu vou estar falando para vocês, mas se eu encontrar algumas imagens eu vou estar postando durante o vídeo com respeito a esse produto, que é um produto que gerou muita dúvida, acredito que ainda gera algumas dúvidas aí no mercado, com respeito à aplicação do óleo diferencial da Hilux, principalmente naquelas que são dotadas de diferencial autoblocante. Essa é a principal dúvida aí que acontece. Bom pessoal, antes de começar esse vídeo, quero agradecer a todos os inscritos e também não inscritos, por mais uma visualização, vocês que têm acompanhado nosso canal, muito obrigado. Sem vocês a gente não seria nada. E gostaria de reforçar a parceria que a gente está tendo aí com o pessoal da AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, que disponibilizou para nós aí, para os inscritos do canal, um desconto especial para quem queira participar do curso de lubrificantes. Se você quer participar do curso de lubrificantes, assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, aqui em cima, com mais detalhes para você fazer a inscrição, participar do curso, obter conhecimento e de quebra ter um desconto aí. Beleza galera? Então, vamos que vamos. No vídeo de hoje aqui, galera, a gente vai falar sobre um produto que não está aqui. Costumo sempre olhar aqui para o produto que eu estou falando, mas infelizmente ele não está aqui. É um lubrificante aplicado no diferencial autoblocante da Hilux. O que que indica lá no manual? O manual indica para o diferencial traseiro ou dianteiro, é o mesmo óleo. A especificação, isso consultando o manual de 2014, consultei o manual mais antigo, dava a mesma especificação também. Peguei o manual mais atual só para elencar, só para ilustrar o nosso vídeo. E o que que indica lá? Com ADD e sem ADD. Com ADD uso o óleo 75W90, GL5 e sem ADD indica outras opções. A opção principal lá na primeira página é um 80W90. Contudo, lá no meio do manual indica mais outras duas opções. No caso pode ser devido a questão de temperatura ambiente, acima de 18 graus Celsius indica que pode utilizar o SAI 90 e temperaturas abaixo de 18 graus Celsius indica que pode utilizar o 80W90 ou 80W. Mas as autorizadas utilizam apenas o 80W90. Esse é um lubrificante mineral aplicado no diferencial dessas sem ADD. Não é um óleo muito caro, ele pode ser GL4 ou GL5, conforme a recomendação. E o preço lá, indicado, na autorizada, vai na faixa de R$20. Você pode achar ele até um pouco mais barato de outras marcas. Eu não tenho o frasco dele aqui para precisar dessa informação, mas acredito eu que ele seja fabricado pela COSAN, pela MOBIO, o Genuíno. O que que vai diferenciar aí com ADD e sem ADD? Essa é a principal dúvida que a gente está colocando aqui no vídeo de hoje para ilustrar para vocês. Com ADD é o diferencial com autoblocante, onde que o manual recomenda um 75W90. E sem ADD é onde que recomenda o outro óleo, que ela utiliza principalmente o 80W90. Bom, lá no manual indica 75W90, não informa se ele é um óleo sintético, mineral ou semisintético. Apenas que é um óleo 75W90 PIGL5, específico para esses diferenciais. Como que você vai identificar se a sua caminhonete, se a sua Hilux, tem ou não o diferencial autoblocante? Muita gente sabe, existem aquelas pessoas que tem caminhonete e nem sabem que tem o diferencial autoblocante nela. É simples, todas elas vêm de fábrica, quando é adotada do diferencial autoblocante, com um adesivinho. Eu tirei até uma foto aí para vocês, vou estar colocando no vídeo para vocês aí estarem vendo. É um adesivinho LSD, com essa descrição. Que essa descrição nada mais é do que diferencial com deslizamento limitado. Isso identifica o diferencial autoblocante dessa Hilux. Então nesse diferencial tem que usar esse óleo correto. Se você não usar, você corre um sério risco de desgaste prematuro, você perde o seu diferencial muito rápido. Sem falar de outros problemas, pode trepidar, pode surgir ruídos e por aí vai. Então, você tem que procurar esse lubrificante. Opções que você vai encontrar no mercado de 75W90, você vai encontrar o Valvoline SimPower 75W90. Eu tenho alguns vídeos que eu já falei desse produto, que ele é aplicado também na linha da Ranger, na linha da Ford. Ele tem um preço muito bom, você vai encontrar ele na faixa de R$90, talvez a menos, talvez um pouquinho mais. Mas é um produto que tem um ótimo custo-benefício, um lubrificante totalmente sintético. Uma outra opção que você também consegue encontrar no mercado é o Motul, o Motul 300 Gear. O Motul Gear 300, agora me fugiu o nome dele exato. É o Motul Gear 300, tá? O Motul Gear 300 LS. É 75W90, só que não confundam, tá pessoal? Porque existe o Motul Gear 300 sem o LS, que é o que vai diferenciar esses dois produtos. Um para diferenciar o autoblocante com deslizamento limitado e o outro não, para diferenciar o convencional. Então, para você diferenciar esse diferencial lá na sua caminhonete, uma informação adicional até que me veio aqui agora na cabeça, que é o que eu acabei de lembrar. Existe essa etiquetinha lá no diferencial, igual eu mostrei na imagem para vocês. Contudo, isso é uma etiqueta, é um adesivo. Isso pode sair com o tempo. O que acontece? Se caso você fica na dúvida do seu caminhonete ser ou não com o diferencial autoblocante. Autoblocante, que eu procurei saber, o pessoal me informou, para você identificar se é ou não, você tem que estar com ela suspensa, com as rodas livres, principalmente as rodas traseiras, e você vai girar a roda traseira, uma delas. Você gira para frente. Se a outra girar para o mesmo sentido, ele é autoblocante. É básico, é simples, é dessa forma que você pode estar identificando se você tiver uma dúvida com respeito a isso. Outro detalhe que eu fiquei muito, assim, por que que está utilizando ou não, fiquei assustado até. Assustado por não seguir o manual, não seguir o que o fabricante recomenda, a própria autorizada fugir da recomendação. Vocês, talvez, quem tem um Hilux pode ter presenciado isso ou não. Então, nesse caso, ele verificou o óleo que foi utilizado. As autorizadas, elas utilizam o diferencial, onde você recomenda um 75W90, que está lá no manual, eles utilizam lá um óleo importado, pela COSAM, distribuído para as autorizadas. Ele vem em balde de 20 litros, se não me engano. É uma lata. Se eu tiver a imagem, eu vou estar postando aí para vocês verem também. O nome dele é Hipoide Gear Oil LSD 85W90, ou seja, ele foge um pouco a viscosidade recomendada. Não consegui maiores informações com respeito à base desse produto, se ele é sintético, se ele é mineral. A única informação que eu consegui foi num site, que indica lá que esse produto é mineral. Porém, não posso garantir para vocês que seja, porque isso é uma informação que consta lá nesse site. Não conheço exatamente 100% a fonte dessa informação. A gente não tem nenhum descritivo técnico desse produto. E também tentei consultar na ANP com o número que tem na imagem aí, que eu mostrei para vocês, desse produto. Tem o código ANP, por onde você consegue obter algumas informações com respeito ao produto. Infelizmente, na consulta não deu nenhuma resposta. Não sei se esse produto está registrado, se não está registrado, registro desse produto, porque não aparece. Tem que aparecer. Se o código está lá, tem que aparecer o produto no resultado da busca lá na ANP. Ou se é uma falha, no site da busca da ANP. Algum problema tem aí. Tentando fazer uma busca alternativa, apenas com o nome Toyota, que vai aparecer todos os produtos que têm esse nome Toyota. E também não apareceu. Só encontrei lá um 75W85 para diferenciais e outros óleos mais. Se não me engano, foram 13 resultados nessa busca que eu consegui encontrar. Foram essas as informações que eu consegui levantar para vocês com respeito a isso. Então, pessoal, essa dica aí no vídeo de hoje é com respeito a justamente a aplicação de um óleo fora do especificado, pelas autorizadas. Se isso pode gerar um ônus ou não, se o fabricante recomenda, está lá nos manuais há muitos anos, 75W90, não sei por que aplicar o 85W90. Isso foge do que a própria montadora recomenda. Pode ter algum desgaste? Pode ter algum problema? Pode, mas é ela quem vai assumir. Está ok? Está lá escrito no manual, ela está colocando outro produto. Até perguntei para o vendedor do autorizado. Falei, mas por que vocês colocam esse óleo? Sendo que o manual recomenda, olha, a única informação que ele me deu é a orientação que eles têm para utilizar aquele produto. Então, quem sou eu para julgar? A gente está aqui apenas para compartilhar as informações com vocês. Um detalhe, mas se o seu veículo, você utiliza ele submergindo a água, muito off-road, entrou em contato com a água, tem que trocar os fluidos de câmbio, diferencial, dianteiro, traseiro, caixa de transferência, porque eles são contaminados pela água. Muito cuidado se você, sem querer, submergiu, passou um riachozinho ou, quem sabe, alguma inundação aí, você teve que atravessar com a sua caminhonete. Então, já corre atrás, compra os produtos e faça a substituição. Com respeito ao período de troca, consulte lá o manual, eles indicam o período de troca recomendado. Se não tiver, você tem que fazer manutenção, no caso, alguns fabricantes indicam a cada R$10.000, fazer verificação dos níveis. Se for repor, reponha sempre com o mesmo produto que está utilizando. Se você usou o óleo genuíno, compre o genuíno e faça a substituição. Porém, tem aquele detalhe, que o manual recomenda R$75.90 e autorizado a estar vendendo somente o R$85.90. Não encontrei nenhuma informação, tá ok, pessoal, com respeito a esse óleo R$75.90, se ele é mineral, se ele é sintético, se ele é semisintético. Infelizmente, não consegui nenhuma informação. Nem sei se existe esse óleo da Toyota genuíno para ser vendido no mercado. Não consegui encontrar. Preço do lubrificante genuíno, para comparar com os outros dois produtos que eu mencionei para vocês. O genuíno, ele vai sair na faixa de R$60 o litro, tá? Isso vai depender de cada região. Aqui, na minha região, sai na faixa de R$60 cada litro. Isso vendido a granel, tá pessoal? Porque esse produto, ele não tem de litro. Ele só tem no balde que vem para eles estar utilizando. Então, se você for lá comprar, você tem que levar um frasquinho para trazer o produto, para poder fazer a aplicação em casa, ou então, pague lá a manutenção para fazer a substituição e leve o produto. Bom pessoal, essa foi a dica de hoje aí, do nosso vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma Hilux, espero que tenha ajudado aí com um pouquinho mais de informações com respeito a essa aplicação do óleo diferencial traseiro e dianteiro, tá? Porque é o mesmo produto que é utilizado nos dois. A capacidade que vai indicada consta no manual. Basta você dar uma consultadinha e vai confirmar a quantidade exata de cada um. Quero agradecer a todos os inscritos aí, fazer uma ressalva aqui. Com respeito a um vídeo que eu fiz esses dias atrás, com respeito ao nível de óleo, tá? Pedi humildemente desculpas aí pela minha falha. Pessoal que é inscrito no canal ou não, mas que deixou os comentários lá, né? Verificou uma falha minha. Eu peço desculpas aí pela falha. Eu esqueci de passar uma informação completa com respeito às motocicletas, tá? Que elas devem dar partida conforme a indicação nos manuais. Você primeiramente, antes de verificar o nível de óleo dela, você tem que dar partida por alguns minutos, né? Algumas indicam até 5 minutos, deixar o motor funcionando. Desligue e aguarde mais de 3 a 4 minutos, tá ok? Coloque ela no cavalete e aí sim faça a verificação de nível conforme eu mostrei lá no vídeo. Ficou faltando esse detalhe aí. Peço desculpas, mas humildemente a gente vem aqui, né? Reconhece a nossa falha. Espero que vocês não me crucificem por isso, tá ok, pessoal? Mas a gente é humano, a gente pode falhar aí, né? É tanta informação que às vezes pode passar algo em branco, mas não é esse o nosso intuito aqui no canal. Omitir ou sequer induzir, né? Qualquer telespect aí do nosso canal, a indução ao erro, cometer alguma falha desse tipo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva. É muito fácil, muito rápido. Não paga nada pra isso, tá? E de quebra você continua assistindo nossos vídeos, acompanhando mais informações e tudo mais aí do universo de lubrificantes. Quero reforçar pra vocês que a gente também está nas mídias sociais aí. Instagram, Twitter, Facebook, tá? Basta acessar lá e seguir a gente nessas mídias sociais, compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Isso ajuda bastante o nosso canal a evoluir, tá? E também a gente continuar fazendo os vídeos aí, né? Que é grande intuito desse aí do nosso canal. Quem for participar do curso lá de lubrificantes em Campinas, eu vou estar lá, né? Mais uma vez falando aqui pra vocês com respeito a esse curso de parceria da AEA com o nosso canal. Então, quem for lá, vai se encontrar com a gente e a gente vai poder bater um bate-papo lá. Muito legal. Beleza, galera? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho